Cheguei É, já que você chegou, então já senta aí já Agora é hora de sentar Lécia, eu não falei contigo Ela quer sentar Pare de ser danada, Lécia Olha, fecha a boca vocês duas, tá? E você, Anitta? Né? Não quero você falando essas frases aqui nessa sala de aula, entendeu? Já tá avisado, hein? Ah, bom Melhor assim Mas aproveitando que você tá aí, Anitta Que barulho as motos fazem? É, mais ou menos assim Turma, eu tenho uma pergunta pra vocês Qual é a cor da caneta que leva pra fazer a prova do Enem? Caneta azul Azul caneta Não, errou, homem É caneta preta E falando isso, cadê tua caneta? Eu perdi minha caneta Mas e agora? Como que vai ficar na sala de aula aí sem caneta? Não brigue, professora Porque eu vou comprar Cortar canetinha Ah, pelo menos isso, né? Mas eu vou fingir que nem vi essa cena aí, tá? E as outras mentem O que que você tá falando aí, Pabllo Vittar? Eu tô dizendo a verdade na tua frente Não entendi nada Eu espero que você entenda Ah, esquece mulher Ou homem Sei lá agora Mas me desculpa mesmo Mas eu não entendi Tá, tá Vou fingir que entendi Tá bom pra você assim? Não é resposta Para logo que se... Chega, chega, chega Vamos parar com essa palhaçada aqui, hein? Não pede pra parar Pra não parar Vai pra parar sim Não para, não vai E a intenção é não parar Oxi Quem é você, mulher? Léxia Olha, Léxia Eu vou jogar isso aqui na sua cara Eu quero ver jogar Ah, não Pode ir parando vocês tudo O que que você tá olhando assim pra mim, Luísa Sonsa? Quer dizer, Souza Cansei da sua cara E do que você fala Olha só Eu vou te falar uma coisa Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir Nossa Que menina má Vamos lá, menina Pai Você tá pior, Luísa Eu sou pior do que você possa imaginar Aff, turma, esquece Desse jeito que não dá pra dar aula Eu não aguento assim, não Problemação Ah, não Cansei de vocês Tchau Tchau pra vocês Essa é uma oferecida Pro Nicolzinha Sai, sai, sai Já acabou, já acabou Já acabou, já acabou Rapaziada Que vídeo foi esse, rapaziada Se vocês gostaram, mano Deram alguma risada Alguma parte Qualquer coisa Que vocês viram Nem que seja um Deixa o like Mano aí embaixo No botão ali De gostei, mano Porque isso vai me ajudar muito Que vai mostrar que vocês gostaram Desse vídeo E daí eu vou trazer mais vídeo Desse aqui pro canal Porque se bater 100 mil likes nesse vídeo Eu vou trazer a parte 2 Desse vídeo Mas só se bater 100 mil likes Então já deixa o like aí E se é a primeira vez Que você tá passando aqui no canal E ainda não é inscrito, mano O que que você tá esperando, mano Se inscreva agora É só clicar na linha Com a palavra Escrito vermelho Inscrever-se Clica ali E clica no sininho do lado Pra ativar notificação Que você fazendo isso Que daí vocês vão receber Uma notificação No celular de vocês Avisando quando sair Um vídeo novo aqui no canal E vocês não vão perder Nenhum vídeo meu mais Então se você é inscrito Confira ali Se tem um sininho Clica ali Me siga também Nas minhas redes sociais No meu Instagram Tá aparecendo a tela Arroba LucasVlogs Real A rede social Que eu mais uso no momento Então me sigo lá Porque lá eu tô avisando Quando tá saindo vídeo novo no canal Se o YouTube não mandou notificação Lá eu aviso Quando tá saindo vídeo novo E eu quero que vocês comentem Qual parte vocês acharam mais engraçada Qual parte vocês deram risada Comentem no comentário Compartilhem o vídeo pra geral Marquem seus amigos Pra eles verem esse vídeo, mano E é isso aí, rapaziada Muito obrigado por vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis